Bom dia canal da chuva, hoje 17 de abril, precisamente às 11 horas e 40 minutos, estamos aqui debaixo da ponte, já debaixo, vem da sangria da barragem. Um espetáculo muito bonito da natureza, continuando aqui a filmagem, agora dessa vez em cima da ponte, vendo esse belo espetáculo da natureza, criança alíquida aqui, tomando banho. Toda essa água vai entrar no Rio Ciridó, porque no Rio Ciridó está passados para a ilha. Jardim Ciridó, Rio Grande do Norte, boa tarde. Aqui em Jardim Ciridó. Jardim Ciridó. Jardim Ciridó. Jardim Ciridó. Jardim Ciridó. Jardim Ciridó. Jardim Ciridó.